Como ser fofo. Agindo positivamente. Seja positivo. Pessoas fofas são sempre divertidas e espalham a alegria da vida para outros. O calor de uma pessoa fofa deve conseguir preencher um cômodo. Sendo sentido a quilômetros de distância. Se quiser melhorar sua natureza positiva. Há algumas coisas que podem ser feitas. Sorria. Não pareça um pateta ao sorrir. Sorria como você sempre faz. Seja fofo e feliz. Mas não exagere. Ria de verdade. Rir para se sentir bem. Ria para alegrar os outros e ria com os outros. Não exagere. A maioria das pessoas acha que a risada excessiva é chata. Não bonitinha. Divirta-se. Todos gostam de uma pessoa divertida. Sociável e extrovertidas. Se você estiver saindo com seus amigos. Conte piadas bobas ou brinque com jogos divertidos. Seja recatado. A timidez não é algo ruim. Ela cria um ar de mistério. Se você for tímido. Se você for tímido. Porém abordável. Pessoas continuarão fazendo perguntas e desejaram conhecê-lo melhor. Pessoas tímidas. Pessoas tímidas. Ainda que doces e conversadeiras. São absolutamente adoráveis. Mantenha um clima positivo e amigável. Mas sem largar o recato. Eis como fazê-lo. Fale suavemente. Você ainda deve ter firmeza. Mas sua voz não deve ser escutada a dois cômodos de distância. Ao falar suavemente. Pessoas se inclinaram para escutar o que você tem a dizer. E isso o fará ser ainda mais fofo. Haja de maneira inocente. Não seja vulgar ou entre em conversas acerca de assuntos inapropriados. Pessoas fofas se sentem chocadas até pelos aspectos mais inapropriados da vida. Não domine uma conversa. Você pode ser inteligente e mostrar sua opinião. Mas pessoas fofas permitem que seus colegas falem. Aprenda a corar. Se corar ao se sentir embaraçado ou chocado por um tópico em particular. Você ficará muito fofo. Seja amigável. Pessoas fofas podem ser um pouco tímidas. Mas elas sempre são amigáveis com quem conhecem e com pessoas diferentes. Pessoas fofas são abordáveis. Sendo que os outros sempre desejaram conhecê-las. Eis como preservar a fofura enquanto se é amigável. Interesse-se pelos outros. A atratividade surge quando a pessoa é feliz. Vivida e enérgica. Ou seja, você deve ser capaz de começar conversas. Se interessar pelos outros e demonstrar preocupação genuína pelos interesses alheios. Arranje tempo para realmente escutar as pessoas. Bons ouvintes são muito atraentes. Faça elogios. Todos amam alguém que vê o lado bom das outras pessoas. Fazendo-as se sentirem bem. Isso também pode ser um ótimo iniciador de conversas. Onde você comprou esses sapatos? Eles são tão bonitos. Aspas. Elogie de coração. Faça elogios com seu tom de voz normal. Não em um excessivamente entusiástico. Parecendo fofo. Tenha rosto e cabelo fofos. Seu rosto será a primeira pessoa que as pessoas verão. Podendo ajudar muito a demonstrar às pessoas o quão fofo você realmente é. Se quiser ser fofo. Lave o rosto e o cabelo regularmente e sempre tente parecer limpo e saudável. Aqui estão outras coisas que você pode fazer. Use pouca maquiagem. Ainda que um pouco de batom ou de sombra possam ajudar. Você deveria focar em ter uma aparência natural. Seus cabelos devem ser suaves e naturais. Seus cabelos pareceram lindos se você não alisa-los demais e nem passar produtos oleosos neles. Permita que seus cabelos secuem naturalmente e caiam nos ombros. Ou use dois rabos de cavalos soltos. Use um pouco de blush. Isso fará você parecer ainda mais fofa se corar de verdade. Use roupas fofas. Você não precisa de um guarda-roupa novo inteiro para parecer fofo. Ter em mãos alguns itens fofos e usá-los pode ajudá-lo a ficar cada vez mais fofo. Eis algumas dicas para vestir roupas fofas. Use muitos tons pastéis. Roxo claro, rosa ou tons azuis podem darão um visual mais leve e fofo. Use saias fofas em vez de calças. Não use saltos altos. Prefira sandálias ou tamancos fofos. Pinte seus dedos dos pés com esmaltes de cores fofas. Use um cardigan fofo sobre seu top branco. Vista-se confortavelmente. Pessoas fofas jamais devem parecer desconfortáveis em suas roupas. Use roupas confortáveis que combinem com seu estilo. Como uma calça jeans não muito apertada e nem muito folgada. Não se vista provocativamente. Mostrar os ombros ou as coxas é uma coisa. Mas usar roupas muito apertadas e que exibem muito do seu corpo fará com que os outros tenham uma impressão errada. Expor as tiras de seu sutiã. Exibir muito o decote ou usar saias muito curtas ou apertadas não é fofo. Tenha linguagem corporal fofa. Linguagem corporal fofa pode ajudá-lo a proteger seu estilo voltado à fofura. O truque é mover-se de maneira plenamente adorável. Só que sem dar muito na cara que essa é sua intenção. Entenda como ter sua própria linguagem corporal fofa. Se estiver de pé, jogue seu peso de um pé para o outro. Se estiver sentado, mantenha os pés juntos e as mãos no colo. Brinque com o cabelo. Faça contato visual. Contato visual é uma maneira de engajar outras pessoas diretamente. Ele demonstra interesse e mostra ao outro que ele é bem-vindo em seu espaço pessoal. Não se esqueça de olhar para o chão ou para os pés de vez em quando para demonstrar que você é um pouco tímido. Não toque agressivamente a pessoa com quem você está conversando. Lembre-se de dar toques leves ocasionais no ombro ou no joelho. Isso é totalmente fofo. Cubra sua boca ao rir. Ao cobrir a boca com a mão. Você demonstrar a seu lado doce. Fofo e ligeiramente tímido. E aí E aí E aí Obrigado.